1ª Simpatia a São Pedro, Encanto a São Pedro, os Três Copos e a Aliança Celebrar a magia com São Pedro através da simpatia dos Três Copos e a Aliança. Prepare-se para a realização no dia 28 a 6. Os copos são seus protagonistas, um vazio, outro com água pura e o terceiro abrigando água com terra, simbolizando prosperidade. Peça a alguém para vendar em seus olhos e colocar uma aliança em suas mãos. Diante dos Três Copos, trocados sem você ver, ouvirá a pergunta mágica, qual copo soltará a aliança? O vazio denota um ano sem amor, água representa encontros amorosos e a terra, alguém maduro e abastado. 2ª Simpatia a São Pedro, Revelação do Noivo, Encanto para São Pedro. Em um dia dedicado a Santo Antônio, São João ou São Pedro, acenda uma fogueira singela e insira nela uma moeda de um real. Na manhã seguinte, resgate a moeda das cinzas e presenteie o primeiro mendigo com quem cruzar. Pergunte-lhe seu nome. Surpresa! O nome do mendigo revelará o nome de seu futuro noivo. 3ª Simpatia a São Pedro, Busca do Amor, Encanto para São Pedro. Na noite de São Pedro, 29 de junho, forje sete pequenos papéis com nomes de pessoas queridas, incluindo aquelas admiradas de longe. Mergulhe os papéis em uma bacia de água e deixe-a na serenidade noturna. Às sete horas da manhã seguinte, desvende o papel que se desdobrou. O nome lido revelará o amor, mas mantenha segredo da simpatia. 4ª Simpatia a São Pedro, Sintonia Amorosa, Encanto a São Pedro. Em honra a São Pedro, conserve um pouco de cada refeição do dia. Antes de dormir, monte um prato com os alimentos e deixe-o na mesa, talheres alinhados, sobre uma toalha branca. Durante a noite, o ser amado de sua jornada aparecerá em sonhos. Ofereça um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais encantos compartilhados.